Meu irmão não é lá da 17 né, eu sou crio da rua doce Me chave e eu tenho a santa fé, eu sou que é fértil doce Já de baile tem as louca, grita meu nome e fica com a voz louca Deixa a pareça da glock de roupa, meu mano de cantinho fumando um ruca Peblo é verde igual cuca, alemão não atravessa a rua Bala, orelha e juju na minha lupa Pra ver a concorrência eu tive que usar lupa Famosa do Instagram todo dia me chupa Famosa do Instagram todo dia me chupa Tô contando esses papéis, contando conta do ex Pra minha família um duplex, tô bem melhor que a minha ex Pode não estar na marola, seja a pele de corola De easy ou de quatro malas, ela minha vista e rebola É que em toda boate nós toca, eu e meu irmão na moda Salário é real e dólar Fazendo dinheiro só usando droga Onde nós tá na marola? Marcos Cujito, a minha pele é igual o chip da Bela Tive uma visão numa dela, dirija a minha filha Beijo que nós tem que engolir